Secretário, como é que está essa proposta do governo de aumentar a integração digital? Como é que está a inclusão? Isso, a gente tem como prioridade do Ministério das Comunicações a inclusão digital. Nós temos no Brasil um grande percentual de brasileiros que não tem acesso à internet e um percentual ainda maior de brasileiros que tem acesso à internet, mas que a internet, ao longo do mês, ela acaba e a pessoa fica só com acesso à internet limitado àqueles que a gente chama de zero rate, que são aplicativos que têm uma garantia de fluição mesmo quando acaba a franquia do usuário. Então, a gente no Ministério das Comunicações, nós estamos trabalhando na integração de um plano nacional de inclusão digital para dar acesso à internet de quem não tem, melhorar de quem tem e atuar de maneira muito firme no sentido de melhorar a conexão em escolas e postos de saúde, melhorando a educação e melhorando a saúde no país. O que plano tem metas de inclusão das pessoas, de municípios, de escolas? Como é que é a meta? Isso. A gente pode falar detalhadamente do que já avançamos bastante, que é a escola e os ambientes de saúde. Nós temos no Brasil 138 mil escolas públicas do ensino básico. Nessas escolas, a gente pretende, ao longo dos próximos quatro anos, conectar todas as escolas com o que nós chamamos de conexão significativa, que é a conexão que permita fluir uma aula por meio do uso da internet. Os dados que nós temos é que, desse total de escola, apenas 10% possui uma conectividade capaz de fazer isso. Então, a gente precisa melhorar a conexão em todas as escolas e também, dentro do ambiente escolar, dispor de rede de Wi-Fi, equipamentos necessários para que os alunos possam realmente fluir a internet e ter uma aula se beneficiando dos recursos da internet. Esses 10% poderiam subir para quanto? Então, esses que já tem, dentro das métricas, que são métricas internacionais, em particular da Unesco, que diz que cada aluno deve ter, pelo menos dentro da escola, uma velocidade superior a 1 megabit por segundo. Se você tem 100 alunos naquela escola, aquela escola deve ter no mínimo 100 megabit por segundo. Então, varia conforme o porte da escola. Esses 10% de escola são os 10% que já atendem esse requisito. 90% a gente precisa trabalhar para atender esse requisito. 90% a gente precisa trabalhar para atender esse requisito. A gente precisa trabalhar para atender esse requisito. A gente precisa trabalhar para atender esse requisito.